Bem-vinda, irmã, em nome de Jesus, seja bem-vinda, seja bem-vinda com o Senhor Jesus Cristo, que bom que vocês vieram, amém, gente? Vocês estão bem? Vocês têm que interagir comigo, pelo amor de Deus, não deixem só aqui não, gente. Vocês estão pensados? Vai o Senhor Jesus revelar nossas forças, amém? Hoje, na verdade, nós andamos hoje mais quase 800 quilômetros para estarmos ali com vocês, amém? E o Deus, o Senhor, Ele é fiel para nos dar a energia do céu, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Pai, toma a direção de todas as coisas, Pai, faça aquilo que está dentro do teu coração, amém? Aleluia-se, olha por isso, olha o número 5 para mim, filho do nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos eliminar o nosso louvor ao Senhor, amém? Abre o seu coração na presença do Senhor, abre o seu coração na presença dEle, e vamos adorar a Ele, espírito em pecado, vamos entregar o nosso melhor para o Senhor, amém? Amém, o nome de Jesus, é o número 5, não é esse não, aleluia-se, é a da paz, Glória a Deus, glória a Deus, ad cheekar, amém? Glória a Deus Chate ou você, vá em volta Amo o Senhor meu salvador anel o teu me junto amiga de o Senhor minha esperança é tua palavra de jamais desamparou aqueles que ouçam tua paz e fé levanta sua voz e deduzindo de vez para o amor vai atrás da fé ser vestido de paz e poder não o Senhor diga o Senhor o Senhor salva-te anel o meu ligo ao o meu sabão o amor o amor o �a d' shopping o amor Diga pro Senhor Jesus Diga pro Senhor Jovem pra Deus Vamos! 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 Palavra é ele! Aquele que é digno de ver a honra. Aquele que é digno de ver a glória. Aquele que é digno de adoração. Vamos abrir, irmãos, nosso coração. Este é o momento de adoração. É o nosso momento. É o momento de nós nos rasgarmos na presença do Senhor. Amém? Olha para a irmã que está do seu lado. Diga, Deus é fiel no seu amigo. Deus é fiel no seu amigo. Ele está aqui. E Ele é fiel a sua vida. Ajuda-me a achar que, em nome de Jesus, fiel a mim. Ô, Jesus querido, da visão diária, tá aí. Isso. Aleluia! Aleluia! Pega a mão dela e diga assim, Deus é fiel a sua vida. Deus é fiel! Aleluia! Aleluia! Deus é fiel! Vamos cantar! Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ser. Cante. Cante assim. Cante bem, mano. Diga, vamos cantar! Como cantar! A minha honra é para ti. Cante para ti. Diga para o Senhor Para reconhecer Que a maldade tem Tudo é Deus Dante bem, óbvio Dê uma linda, Senhor Quero te adorar Ainda que a primeira Não poderá Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória vem Mesmo se o dinheiro Pois tu és Diga para o Senhor Pois tu és Fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel ao Senhor Meu Deus Fiel a mim Hoje a Deus Mostra o leão Aleluia Mostra o leão Mostra o leão Se for o Senhor Jesus Eclare o Senhor Eclare o Senhor Eclare o Senhor Diga, Senhor Eu vou querer o Senhor Eu venho o meu Para ti O Espírito Santo Oh Mesmo que pareça nele Vem para o Senhor Pois tu és fiel, Senhor Então vem para a viderizade de Deus Diga pra Ele Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Vem para a viderizade de Deus Fiel Senhor, meu Deus Fiel, amém Vem para a viderizade de Deus Fiel Senhor, meu Deus Fiel, amém Ele pode falar sobre a viderizade de Deus Você vai convivir para liberar a viderizade do meu Deus A viderizade do meu Deus A viderizade de Deus chega na tua história A viderizade de Deus chega na tua história A viderizade do meu Deus A viderizade do meu Deus Vem para a viderizade do meu Deus A viderizade do meu Deus Porque sempre tu és fiel E ainda que eu não obedeça Permaneces assim Fiel Senhor meu Deus Fiel o amor Glória a Deus Fiel Senhor meu Deus Fiel a Deus Fiel Senhor meu Deus Fiel a Deus Glória a Deus Você pode aplaudir meu Deus de fraternidade Aleluia Ele é fiel Em todo tempo Deus é fiel Amém? Declare isso Deus é fiel Diga para essa irmã que está do teu lado Deus é fiel Amém? Dá um sorrisão aí Se alegre porque Deus é fiel na sua vida E você que se atreve Eu creio Eu creio Eu creio A última palavra A última palavra é que vem de Deus Aleluia A última palavra é que vem do Senhor Para mim e para tua vida E Deus não vai ser fiel Ele vai ser fiel Naquilo que Ele prometeu Naquilo que Ele falou Naquilo que Ele já estabeleceu sobre nós Ele vai ser fiel e cumprir Amém Não é porque nós merecemos Não, nós não merecemos Mas Ele é fiel É porque nós somos bons Só que nós não somos boas Nós não somos bons Mas Ele é fiel Amém? Olha para a pessoa que está do outro lado e diga assim Não há nada possível para Deus Não há nada possível para o nosso Senhor Jesus Ele é fiel em todas as coisas Oh Pai Tu és maravilhoso Senhor E nós te adoramos Senhor Por tudo quanto o Senhor faz Pai Nós queremos que tudo o Senhor O que o Senhor faz é bom Põe o 55 para nós Para o novo Aleluia Tudo bem Quanto o Senhor É justo Deus querem você nessa noite Sim ao amor do Senhor Jesus Meu Deus Senhoras climuitaré Agora você kr Mete se você quiser encorrer Algumas mulheres Aqui vão ser uma glória E a sua imagem Será que quando a commissioner Eu gostei Os買ingos Então deixa Ele de todas Dona E este é ele, eu gostaria do amor de você Aleluia, sinta o amor de Jesus Oh, aleluia Vem se ofrigir O seu amor é como um furadão Meu Deus Amém Amém Então, de repente não vejo paz Ele é o teu amor de Deus Agora E este bom, maravilhoso Ele é que o mande Ele me impede Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ave, minha amor Ah, eu quero que você Pompendo o amor do Senhor Jesus Sinta o amor do Espírito Santo em você Deixa eu te domer com este bom Cante ao Senhor Vem cá Vem se ofrigir Você é uma hora de um furadão Vem se ofrigir Eu me amou Vem se ofrigir 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 Declare-me só Declare-me Aleluia Aleluia Levanta as suas mãos no alto Leitare no amor do Senhor Jesus E sinta o amor Do Espírito Santo Sobre Ti Oh Declare-me 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 Amém. 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 Olha pra irmã que tá no teu lado, dica pra ela a senhora. Oh, Cristo te amou Oh, Ele te ama Oh, Ele te ama Oh, Jesus te amou Oh, Ele te ama Oh, Ele te amou Quando Ele estava fazendo você, mais ou menos, está comando Quando Ele estava projetando a tua vida Quando Ele tomou dele Dizendo, tu és minha Tu és minha E eu tenho um propósito contigo Sinta o Senhor dizendo para você isso hoje Sinta Ele dizendo isso para você Sinta o amor de Jesus Deixa o Espírito Santo te abraçar Deixa Ele te comer Deixa Ele te contar Aleluia Aleluia Oh, Jesus te amou Oh, Ele te ama Ele nos amou Vamos apoiar Aleluia Amém 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 que eu comecei a nossa igreja, é um cachorrinho comigo na igreja, aleluia, porque semana passada, várias pessoas falaram, que encontravam algumas dificuldades, para chegar até aqui, mas conseguiram chegar, algumas chegaram atrasadas, mas eu entendo que, é uma grande batalha, porque eu tenho entendido, algo também com o Senhor, que tudo que é proposta de Deus, em nossas vidas, tem batalha, amém? Quando você for fazer alguma coisa, que não tiver um levante, não tiver uma lutinha básica, você pode ficar com medo, amém? Mas tudo que é proposta de Deus, sempre tem levante, tem impedimento, o inimigo começa a colocar barreiras, para que nós não conseguimos, chegar, avançar, e receber aquilo, que o Senhor tem, que o Senhor tem nas nossas vidas, amém? Nesse final de semana, nós estivemos, ministrando ali, na cidade de Loanda, no norte do Paraná, e foi uma bênção, para ontem, glória, para o Senhor Jesus, nós estivemos, tivemos ali, na missão do encontro de mulheres, encontro de leuas, mulheres de essência, tinha mais ou menos, umas 300 mulheres, foi muito lindo, o Senhor, é a deuda, amém, queridos? Então, foi algo muito, queridos, foi muito impactante, o que o Senhor fez, e eu fiquei muito feliz, pelo que o Senhor fez, naquele lugar, porque era eu, que estava ministrando, não, mas pelo que Deus fez, naquele lugar, né? Nós recebemos, vários testemunhos, de pessoas, que nos falavam, que foram curadas, que teve a cura interior, cura física, e um dos testemunhos, que mais me chocou, foi o maior jovem, que ela falou, para a pastora, para algumas pessoas, acho que foi a pastora, também, na do Ministério, e ela chegou lá, nesse evento, de contada, com uma outra mulher, né? Mas, durante aquele evento, o poder do Senhor, do Santo, veio sobre ela, e ela disse, hoje eu encontrei, a minha identidade, de uma mulher, aleluia, eu vou ser uma mulher, que o que Deus quer, que eu seja, amém, queridos? Então, eu creio muito, que tudo o que a propósito, ele flui, mas também tem os impedimentos, né? Então, nós encontramos, muitas batalhas, para nós, estarmos dentro do propósito de Deus, e, e, fazer o propósito de Deus, né? E viver o propósito de Deus, não é fácil viver o propósito de Deus, porque sempre vai ter oposição, contra os propósitos de Deus, amém? Mas, como eu peguei aqui, na semana passada, que você, nós, somos, mulheres, de, propósito, com o propósito de Deus fez, mulheres, Deus fez para marcar, fazer a diferença, nessa geração, para esse tempo, né? É, como o Lenséia fez, como várias mulheres, da Bíblia, fizeram, mas, agora, chegou o nosso momento, chegou o nosso tempo, as gerações passadas, já se passaram, já foram, né? E as guerreiras, da fé, elas fizeram, elas fizeram, executaram, o seu chamado, viver o propósito de Deus, em suas vidas, e se foram, né? Mas, agora, agora chegou o nosso tempo, e, por isso, o Senhor está levantando, esse exército de mulheres, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres guerreiras, mulheres leonas, amém? E, quando eu tenho falado, para Deus, se você chegou aqui, é porque, verdadeiramente, você é uma leona, você venceu tudo, e conseguiu chegar, amém? Agora, aquelas que não conseguiram chegar, ou não quiseram vir, realmente, algumas não foram chamadas, para ser leona, porque a minha oração, essa é na sua texta, as guerreiras, leona, chegar lá, se vier algumas platinhas, com bem, vai ser, você transformar em outra, amém, queridos? Amém? Eu quero falar para vocês, para vocês que estão convidando, mais pessoas, mais irmãs, mais irmãs que estão, para estarem, justamente, conosco aqui, amém, queridos? Então, eu quero, assim, que, tudo que o Senhor, está fazendo aqui, quem queria expandir, quem queria alcançar, outras mulheres também, que outras mulheres também, sejam, alcançadas pelo Senhor, porque o propósito é esse, que todas sejam alcançadas pelo Senhor, ativadas pelo Senhor, e que saibam aqui, dando frutos, então, olha para quem, para a doutora, você tem a obrigação de dar frutos, não é para você vir aqui, receber, se encher, ficar em toda, não é poderosa, me fala, meu Deus, como é que é, apoderada, não, eu vou insistir, empoderada, isso, minha irmã dizia, também, empoderada, empoderada pelo poder de Deus, e não fazer nada, precisa de receber, e executar, ah, aposta, mas na minha igreja, eu, eu não tenho a oportunidade, de fazer nada, para quem diz que Deus, quer te usar a sua igreja, quem diz que Deus, quer te usar a sua volta, hã, tem muitas, gente, nós, como a igreja do Senhor, o Senhor, a igreja de Deus, nós precisamos quebrar isso, de achar, que nós somos usados, só a volta, com o microfone na mão, não, Deus quer usar você, por onde você for, Deus quer manifestar, o poder dele, por onde você andar, lá no teu trabalho, pela casa, na tua faculdade, na tua empresa, na tua igreja também, nas ruas, no mercado, aonde você mora, amém, e é assim que o Espírito Santo, quer nos usar, está chegando, queimado, esse pensão, então, não, é essa caixa, queimado, ai misericórdia, meu Deus, está queimado, ai Jesus, foi aqui, na hora, colocaram os exigentes, tá, aleluia, amém, então, gente, nós temos que entender, que, que não é só lá, que Deus, não é só aqui, não é só a nossa igreja, lá no lugar, né, nós precisamos, quebrar, essa, essa visão, tirar essa visão, né, e sabemos, que o Senhor quer, é, por onde nós fomos, por onde nós estivermos, e para as pessoas, de repente, a qual você menos imagina, Deus vai te usar, como o leoro, amém, para rugir lá, e trazer uma palavra, de vez, uma palavra de vitória, né, quebrar os detentos do inferno, e usar os dons, que já está sobre o amém, amém, então, o Senhor está levantando, esse exército, exército de Débora, exército de Serra, amém, exército de Marias, amém, queridos, e você faz parte, desse exército, olha para nós, está do teu lado direito, irmã, você faz parte, desse exército, viu, você faz parte, desse exército, Jesus conta com você, né, como irmãs, eu pegava lá, nesse, nesse evento, eu sei que eu estava, muito no meu coração, é, às vezes, nós ficamos colocando, é, possibilidades, para Deus nos usarmos, impossibilidades, para fazermos, na ordem de Deus, hã, às vezes, nós, ai, Senhor, eu sou tão pequena, justamente, por isso que Deus, quer te usar, porque você é pequena, porque você se coloca, como pequena, presente de Deus, por isso que Deus, conta com você, amém, hã, por isso que Deus, está chamando você, porque quando nós, nos colocamos, como pequena, presente de Deus, independente de Deus, Deus diz, então você, eu posso usar, Deus diz, então com você, eu posso soltar, eu posso liberar, eu posso liberar, meu poder, porque você, entendeu, que você vive, e você depende de mim, amém, então o Senhor, está à procura, desses erros, o Senhor, está à procura, dessas regras, o Senhor, está à procura, né, e, mas chegou um tempo, que o Senhor, Ele não está, só à procura, Ele está procurando, e escolhendo, procurando, separando, e escolhendo, amém, Ele está procurando, então quando Ele encontra, Ele separa, amém, e Ele, separa, e Ele unge, para um propósito, e você, foi chamado de Deus, para isso, então nós temos que entender, que chegou, esse tempo, nas nossas vidas, chegou, esse tempo, na sua vida, né, e nós, nós somos verbos, um tempo atrás, as mulheres, não podiam fazer nada, as mulheres, eram, 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 eram totalmente oprimidas, né, hoje não, hoje, o que, o que, o que, que Deus, está fazendo com as mulheres, Deus, está usando as mulheres, de uma forma gloriosa, esse negócio, dizerem, que mulher, não pode subir no altar, que mulher, não pode exercer ministério, que mulher, não pode isso, que mulher, não pode aquilo, isso é mentira, isso é algo, colocado, pelo sistema, humano, para oprimir as mulheres, porque a Bíblia, nos dias, que nós podemos, amém, então olha para aqui, para o doutor, e não, você pode, amém, a mulher, não pode isso, a mulher, não pode, não pode sim, porque o Senhor, chamou as mulheres, para um propósito, o Senhor, escolheu, mulheres, para um propósito, e chegou o tempo, que o Senhor, estabelecer, gente, preste atenção, o Senhor, tem falado muito, no meu coração, que chegou o tempo, que o Senhor, pegar essas mulheres, e fazer delas, como bomba, nessa terra, para marcar, queridos, mas será que nós, será que você, preste atenção, você vai querer, passar por essa terra, simplesmente, começar, ou será que você, vai querer, fazer uma história, e deixar, no lugar, coisa linda, gente, eu estava meditando, sobre o livro de ser, pegando sobre os ser, né, sobre levar, do mundo, e pegar, sobre os ser, e o Senhor, falava muito, no meu coração, olha o que ela fez, marcou, toda aquela geração, esperava, chamada, para mudar, querido, o decreto, para toda uma geração, a história de uma geração, de um povo, amém, e mesmo depois, que o Senhor, ficou escrito, o que ela fez, e hoje, nós, lemos a Bíblia, nós falamos, comemoramos, porque ela, deixou, e é isso, que o Senhor, espera de nós, é isso, que o Senhor, está falando, de mulheres, valorosas, mulheres, fortes, queridos, eu falava, bem a verdade, que as perguntas, a gente, quantas mulheres, a Bíblia, diz que as mulheres, sim, são um ser mais fágil, né, o vaso, mais fágil, mas, nós não podemos, deixar que isso, venha tirar, a força, de Deus, aquilo que Deus, nos chamou, para ser, por mais fágil, por mais fágil, você não sabe, a força que tem dentro, de você, aleluia, por que o Senhor, para dar leão, espetar da leão, fugir da leão, por que, porque a leoa, a leoa, ela é forte, ela é determinada, né, a leoa, ela vai, ela caça, ela é de trás, está no sustento, enquanto o leão fica lá, a leoa vai caçar, a leoa, ela luta, né, ela tem caro, e quantas mulheres, às vezes, têm desistido, dos propósitos de Deus, na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ministério, até mesmo o seu ministério, amam, porque às vezes, ai, eu sou tão, tão assim, ai, não tem nem a pareça, quem diz que Deus, está perguntando, uma família, assim, o que vai, é a essência, que está dentro de você, amém, Deus tem propósito, na sua vida, glória a Deus, Deus tem propósito, e Ele quer usar, a sua vida, amém, eu quero que você, abra sua vida comigo, vamos lá, Aleluia, 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 quanto, Pai, o Senhor faz, Jesus, é perfeito, Senhor, a Tua vontade, Senhor Jesus, é perfeita, e agradável, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai, Amém, Senhor, que o Senhor venha a falar, conosco, Pai, da maneira, que o Senhor, queira falar, ó Deus, Pai, que o Senhor, venha a falar, conosco, aquilo que está dentro, do Teu coração, Pai, aquilo, Senhor, a qual, Pai, o Senhor, Pai, já estabeleceu, Pai, aquilo, Senhor, a qual, o Senhor, Pai, já determinou, Senhor Jesus, para as nossas vidas, Senhor, olha para a irmã que está do Teu lado, e diga assim, Deus já estabeleceu algo, Senhor, Deus já estabeleceu algo, Senhor, Deus, Ele já estabeleceu, diga, Deus, Ele já estabeleceu, eu creio, determina isso, diga, Deus já estabeleceu algo, talvez você chegou aqui hoje, pedindo uma resposta para Deus, talvez você chegou aqui hoje, julgadando a Deus, pedindo para Deus uma resposta, mas eu quero dizer para você, que Deus já estabeleceu, amém, abra sua vida comigo, Juízes, está lá, é sobre o Juízes 4, aleluia, Juízes 4, no verso 4, amém, ainda que não tiver vida, ele quiser ficar perto, a outra mão se junta, e vamos acompanhar, quem está no celular aí, amém, aleluias, glórias ao Senhor Jesus, Juízes 4, no verso 4, amém, você queira ficar de pé, você que está para acompanhar, a palavra comigo, hoje nós vamos falar sobre Débora, amém, e Débora, a mulher profetiva, mulher de lapidote, julgava a Israel, naquele tempo, e havia debaixo, as palmeiras, de Débora, olha aqui o mistério, aqui está o mistério, por isso que eu falei para você, olha para a irmã, que é do teu lado, talvez você fala, você tem que falar, você tem que profetizar, porque a tua boca foi feita para você, profetizar, amém, quando você profetiza, é uma grande chave aqui, e as pessoas não entendem, quando você profetiza, para alguém, volta para você, amém, quando você profetiza, a bênção vem para você, amém, então vai ter um segredo, então diz assim, não tem lugar para Deus te usar, não tem limite para Deus te usar, Deus não quer te usar, só nas quatro paredes não, de um templo, de um lugar não, não tem limite, amém, está entendendo o sério, aleluia, aleluia, debaixo das palmeiras, entre Ramalho e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel, subiam a ela, a juízo, e enviou, e chamou a Barak, o filho de Abinaon, de Quedes, de Naftar, e disse, não, de Naftar, e disse, por virtude do Senhor Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai, e atrai gente ao monte, de Tabo, e toma contigo, 10 mil homens, dos filhos de, 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 dê comigo, e os filhos de, e o que mais? Sim, e depois dos sete, e? Atra o que? Atra o que? Para ti, o ribeiro de, e Cícera, capitão do exército, já vim, com seus carros, e com sua, e o que mais? entregarei, com as mãos, e o que? Entregarei, as tuas mãos, amém, que eles desejam bem, Débora, era uma mulher comum, como eu e você, Débora não foi, né, uma mulher que nasceu, num berço de ouro, uma mulher, né, que foi ali, formada, uma mulher que foi ali, formada não, uma mulher que foi ali, criada de uma maneira diferente, já no palácio, como uma rainha, e como uma princesa, né, Débora, era uma mulher comum, porém, Débora, ela tinha, dois ofícios, na sua vida, diga comigo, dois ofícios, ela tinha dois ofícios, sobre a sua vida, um ofício, era o que? Juíza, e o outro ofício, Irmã, vocês estão comigo, pela mão de Deus? Um ofício, era juíza, e o outro, era o que? Profetiza, amém, então, Débora, ela tinha dois ofícios, e se nós, somos ver bem, os dois ofícios, né, de mudar o assunto, amém, você já vai entender, mas, Deus, separou a Débora, né, para este propósito, e disse, a palavra, que Débora, ela não tinha, um escritório, né, ela não tinha, um escritório, todo adornado, com papel de parede, ela não tinha, um escritório, com rosas, ela não tinha, um escritório, comum, então, quero dizer, você não é uma mulher comum, por isso, você está aqui, você não é uma mulher comum, por isso, você está aqui, você é uma mulher que Deus chamou, para fazer as diferenças, amém, que serve a sua casa, e diz, tem uma namorada, lá do outro lado da cidade, uma mulher que é estranha, mas, eu vou ajudar essa mulher, porque eu também estou meio estranha, amém, e essa é a experiência que o Senhor está querendo, nesses últimos dias, querido, sabe, Deus não quer mais, coisinhas de padrão, coisinhas, Deus, Deus está quebrando os protocolos, Deus está quebrando o sustento, Deus está quebrando tudo, querido, e está levantando mulheres, improváveis, de uma maneira improvável, de gente, para quebrar a religião, para quebrar os padrões humanos, e mostrar que Ele é Deus, e que Ele conta assim, como as mulheres, amém, amém, então, veja bem irmãs, ela não tinha um escritório, quando eu falei, gente, florzinha, gente, não, ela não tinha um escritório, com um ar-condicionado, não, diz a vida inteira, julgava onde irmãs, de baixas com eles, e o que acontecia, muitas pessoas, iam até ela, para ouvi-la, muitas pessoas, iam até ela, para quê? Para ouvi-la, iam até ela, para que ela ajudasse, para que ela falasse, para que ela aconselhasse, para que ela aconselhasse, né, muitas pessoas, iam até isso, até ela, e muitas pessoas, imagina, iam até a Débora, para buscar uma direção, porque, elas, as pessoas, entendiam, que Débora, carregava, com autoridade, e que essa autoridade, não era uma autoridade, comum, era uma autoridade, dada por Deus, e quando Deus, há autoridade, ninguém pode tirar, quando Deus, há autoridade, ninguém pode revocar, e essa autoridade, e essa autoridade, já está, sobre a tua vida, essa autoridade, já está, sobre você, então, as pessoas, iam até ela, para ouvi-la, para, 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 buscar algo, da parte de Deus, que viesse, da boca, daquela mulher, e aquilo, que Débora falava, era decreto, porque, o que o juiz, fala, é decreto, o que o profeta, fala, é decreto, não é assim, aconteceu um crime, então, vamos lá, o senhor tirou, alguma advogada, alguma juiz, né, uma pessoa, que entende, o povo de vez, sabe, vamos lá, vai ter o julgamento, a última palavra, de quem? Do juiz, quem bate o Marcelo, o Marbella? Olha, quem bate o Marcelo, quem bate o Marbella? O juiz, então, a última palavra, é do juiz, e eu quero hoje, falar, através da vida de Débora, sobre a autoridade, a autoridade, que talvez você, nem sei, porque já está, sobre a tua vida, do poder, que tem, sobre a tua vida, da autoridade, de Deus, aleluia, ele não vai liberar, ele já liberou, já está, sobre você, então, as pessoas, respeitavam a ela, as pessoas, tanto, né, as mulheres, quanto aos homens, respeitavam a autoridade, que estava, sobre a vida, da profetisa, Débora, aleluia, amém, então, essa mulher, foi dar a ordem, para o homem, foi levar, dizer para ele, o que Deus tinha, o que era para ser feito, de que forma, era para ser feito, que era para ir para a guerra, com muitos homens, fiz ela para ir, mas o homem diz, eu só vou, se tu for comigo, se tu for junto, você está entendendo, gente, agora, você imagina, você, Deus, te amando aqui, você precisa, tomar posse, dessa humanidade, amém, aleluia, não adianta você, confere, ai, eu não tenho essas humanidades, você tem essas humanidades, ai, eu vou buscar, para eu soltar, não, quiser buscar mais, não, busque mais, mas já está, com você, está entendendo, e aquilo, que sair da tua boca, vai ser decreto, aleluia, aquilo, que você, profetizar, vai ser decreto, vai ser, selado, vai ser, confirmado, é isso, que Deus, está dizendo, para mim, a vida, e para a tua vida, aqui, nessa noite, queridos, nós precisamos, usar, é outra coisa, autoridade, não é crento, olha, para quem está, doutor, para a irmã, autoridade, não é crento, não é crento, autoridade, não é crento, e hoje, a gente, a gente, falava sobre isso, nós, falávamos, sobre isso, na nossa viagem, nós, comentávamos, sobre, essa autoridade, porque, quando uma mulher, ou um homem, também, carrega a autoridade, que vem de Deus, ele não precisa, daquilo, ele não precisa, se impor, para dizer, que ele tem, autoridade, porque, quando a autoridade, vem de Deus, as pessoas, as pessoas, as pessoas, olham, e elas, vê, de uma forma, diferente, e dessa mesma, forma, a qual as pessoas, vamos falar, aqui, de natural, vamos falar, de coisa natural, as pessoas, elas, respeitam, agora, vamos levar, começa a olhar, pelo lado, espiritual, você pensa, que Satanás, não sabe, a autoridade, que você, carrega, você está achando, que quando Satanás, olha para você, ele olha, para você, do jeito que você é, para o seu corpo físico, outra situação, está passando, não, não, está entendendo, ele consegue, enxergar, assim, quem você é, no mundo espiritual, ele sabe, o nível de autoridade, que você tem, amém, então, a autoridade, que ela é constituída, ela é dada por Deus, a pessoa não precisa ser pouca, a pessoa não precisa dizer, a pessoa não precisa se gritar, amém, porque, a autoridade, dada por Deus, na terra, ela faz a diferença, ela faz a diferença, e quando o senhor falou aqui, aqui, deixa eu ver aqui, de nós, e a Guilherme, ela foi, ela foi convocada, e quando foi, eu não me lembro, e ela, e ela foi, imagina, que doida é a gente, então, talvez, talvez você ache, que você não tem autoridade, para vencer, essa, essa batalha, que você está passando, essa luta, essa prova, não na sua casa, com seus filhos, com seus filhos, não sei o que ao lado da sua vida, talvez você ache, que você não tem autoridade, para vencer, mas eu quero dizer, para você, através do Espírito Santo, e o senhor mandou te dizer, que essa autoridade, já está em sua mão, é para você usar, é para você levantar a espada, pegar a espada, nas suas mãos, e quem há, e como, e como nós, temos, essa autoridade, e como nós, executarmos, essa autoridade, através da nossa vida, de intimidade com Deus, amém, através de nós orarmos, jesuarmos, nos concedermos, temos vida com o Senhor, amém, e aí, o que, o que é tão difícil, impossível para nós, se torna, fácil para Deus, impossível para Deus, então, o Senhor está falando, veja bem, como eu ministrei, no sábado, das vestimentas espirituais, que uma mulher de Deus, tem o quê? a mulher de Deus, ela não tem que ser, ela não tem que ser poderosa, porque o mundo fala, que a mulher tem que ser poderosa, se for num salto, num belo corpo, né, toda malhada, tem que se cuidar, sim, a gente tem que cuidar, com o nosso povo, tem que ter vaidade, tem que ter a vaidade, mas não extremamente, cuidar a vaidade, 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 e a vida espiritual, ó, isso é uma demora, mulher de Deus, tem que tentar, porque ele está cheirosa, quem disse que, para ser usada pura, o Senhor mulher de Deus, tem que tentar, descabelada, desmatelada, fedida, não, tem que ser cheirosa, bem cuidada, limpe, de jeito, amém, mas o mundo, do lado, fala que, a mulher, a mulher, poderosa, amém, a mulher poderosa, é aquela que se põe, no belo santo, e roupa curta, e sensualizando tudo, é a mulher poderosa, mas, para Deus, tem as mulheres, empoderadas, que são as mulheres, cheias do poder de Deus, as mulheres, que entenderam, porque, as suas, as suas vestimentas, e as suas armas, tem que ser espirituais, está entendendo? e isso se adquire com o que? Com uma vida de oração, de jejum, de busca, uma vida com Deus, uma vida dentro do propósito de Deus, como nós já falamos aqui, amém, eu sei que aqui, eu estou pregando, tem essa, pela misericórdia de Deus, eu olhando daqui, eu posso ver, e posso ver, pelo mundo espiritual, posso ver a autoridade, sobre a vida de cada uma de vocês, eu sei que aqui, tem profetinos de Deus, tem mulheres, tem comissão de mestre, tem mulheres, tem pastoras daquilo, eu não estou pregando, para mulheres, para qualquer mulher, não, estou pregando, para mulheres, que têm chamado, mulheres, que foram escolhidas, para um grande propósito, e eu respeito, a cada uma de vocês, a unção, a autoridade, que Deus, liberou, a sua vida de cada uma de vocês, amém, mas hoje o Senhor, está falando, dessa autoridade, para nós, executarmos, essa autoridade, porque, nós mulheres, nós temos, o coração, às vezes, muito sensível, o homem já tem, o coração mais duro, o homem já é mais, mas mulher não, mulher tem o, tem o costume, de ceder muito fácil, não é? Tanto é, que a abençoada, da Eva lá, no Gênesis, nem cedeu, né? Amém? Mas, nós temos que, imagina, nós temos que, nos revestir, nessa autoridade, nós temos que, estar cheio, dessa autoridade, nós temos que, buscar, por essa autoridade, que vem da parte, do Senhor, para nós, vencermos, as nossas batalhas, para nós, vencermos, as nossas guerras, aqui, aqui, eu sei que tem mulheres, que exercem, que me disseram, e também, que trabalham fora, mulheres que exercem o ministério, e tem que trabalhar fora, tem outras coisas, tem casa, tem filhos, tem mulheres aqui, que criam filhos sozinhas, e com difícil é, não ter a figura para a terra, mas a autoridade, que Deus dá para você, faz você vencer, tudo isso, aleluia, a autoridade, que Deus coloca sobre você, faz você, romper tudo isso, e criar os teus filhos, de uma maneira, perfeita, sabendo ser mãe, e pai ao mesmo tempo, quantas mulheres, que o pai deixou, a boda-doda, foi embora, deixou os filhos, amém, mas eu, eu profetizo, amém, eu profetizo, o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, vai te capacitar, o Espírito Santo, vai te dar, autoridade, para você, saber lidar, com os seus filhos, seja eles, adolescente, seja eles, já homem, criança, Deus está falando aqui, com pessoas, que foram abandonadas, e que se vê, numa situação difícil, meu Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou educar, essas crianças, Deus diz, que Ele te dará, autoridade, capacitação, para você, exercer, tudo, com a maior perfeição, que diz o Senhor, recebe o nome de Jesus, Deus diz, não vai fugir, do meu controle, porque, se você soltar, o teu joelho, buscar, eu vou te dar, a estratégia, para você, vencer, eu vou dar, aleluia, eu vou dar estratégia, Deus está falando aqui, nesse momento, de estratégia, de estratégia, que Ele está dando, para você, mulher de Deus, para você usar, na vida da tua casa, estratégia, para você usar, nessa situação, a senhora, eu estou na frente, dessa empresa aqui, tem um monte de homem aqui, e tem, você, essa dica, que às vezes, não quer respeitar, porque é mulher, mas você tem, autoridade de Deus, e Deus disse, não é por conta, de grito não, é por conta, aquilo que Ele colocou, sobre a tua vida, e o Senhor, diz até que nesse mundo, talvez isso, estava adormecido, na tua vida, mas hoje, hoje o Senhor, está despertando, hoje o Senhor, está despertando, essa autoridade, e eu prometi, que a partir de hoje, pessoas vão olhar, para você, e vão começar, a respeitar, a autoridade, de Deus, que está, sobre a tua vida, vão começar, a olhar, para você, e vão começar, a respeitar, essa autoridade, que foi levada, por Deus, porque você, não é uma mulher, qualquer, amém, você não é, uma mulher, qualquer, e Deus, diz que tem, coisas, situações, Ele diz, que vai colocar, tudo, ele vai, esconder, ele vai, colocar, nas tuas mãos, ele vai, entregar, nas tuas mãos, aleluia, ele vai, pôr, nas tuas mãos, olha, que está, descendo o céu, recebe, esse nome de Jesus, ele vai, pôr, nas tuas mãos, o que você, veio, buscar, neste culto, Deus, diz, eu estou colocando, nas tuas mãos, porque a autoridade, o que é isso de ti, é para você, profetizar, é para você, levantar a tua mão, é para você, profetizar, é para você, decretar, e assim, será, aleluia, 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 o Senhor está dizendo, talvez Satanás, fez algumas coisas, na tua vida, talvez Satanás, tocou algumas áreas, da tua vida, para que você, venha, para que você, tenha, deixado de exercer, essa autoridade, que já está, se tornecer, talvez ele, criou algumas, proporções, para que você, viesse, a temer, aleluia, mas hoje, Deus está falando, aqui não, não, essa autoridade, está sobre a tua vida, aleluia, aleluia, Sabe o que Deus, está me dizendo, nesses lados do momento, vai ter pessoas, que vão procurar você, pessoas, vão vir até você, pessoas, vão te procurar, pessoas, vão vir, até você, aonde você está, até você, que você fica descendo do céu, pessoas, vão vir até você, porque elas vão olhar, para você, e ela vai dizer, tem algo diferente, aleluia, eu sei que se você, orar, algo vai acontecer, eu sei que se você, orar, Deus vai manifestar, o poder dele, escute, o que você está falando, Deus vai trazer, pessoas até você, preste atenção, Deus vai trazer, pessoas até você, e você, e Deus vai da palavra, Deus vai da tua palavra, na tua boca, e você vai trazer, direção, para muitas vidas, aleluia, você vai trazer, direção, para muitas pessoas, e Deus, Jesus será, através de outra, através de você, aleluia, aleluia, você, você vai profetizar, você vai dizer, o que Deus mandou, você diz, aleluia, aleluia, você não vai mais, olha para a mulher, que ela vai fazer, você não vai mais, se calar, você não vai mais, se calar, você não vai mais, se chutar, você vai dizer, o que Deus, tem mandado você dizer, você vai falar, o que Deus tem mandado, você falar, independente, ele vai, de onde seja, de quem seja, no lugar que seja, você vai dizer, porque a autoridade de Deus, está sobre a tua vida, ela vai fugir, não tenha medo, não tenha medo do sistema, não, olha para quem está, não tenha medo do sistema, não irmã, Deus te levantou, para esse tempo, sabe o que é, para ter de frente, com o sistema mesmo, é para isso, que Deus nos chamou, nesse tempo mulher, é para quebrar, os padrões ainda, é para ir de frente, com o sistema, porque tem mulher, de Deus nessa terra, e você, é mulher de Deus, você é profetida, do Senhor, você não é uma mulher, qualquer, você é, uma melhor, mulher, e, aquela abasura, e, e, sabe o que Deus está dizendo, sabe aquela situação, onde muitas pessoas, secavam te humilhando, te oprimindo, aquela rabia, super boa, muitas pessoas, não deixavam nem você, falar, não deixavam você, nem abrir a tua boca, mas Deus está dizendo, que a partir de hoje, a história vai mudar, a partir de hoje, a situação vai mudar, e você não vai precisar, entrar não, vai ser apenas uma palavra sua, aquele inimigo, vai ter que cair por terra, ele vai ter que sair, da tua frente, ou a gente vai ter, alinhado, pouca de pessoa, situações, para fazer você, se calar, mas o meu Senhor, manda te dizer, a partir de hoje, divina, eu tomo, pelas tuas mãos, porque tu és a profetisa, te trouxe, nessa casa, com propósito, para dizer para ti, que o que tu está clamando, hoje nós estou colocando, na palma, nas tuas mãos, receba, o nome do Senhor Jesus, deixa Deus te tocar, deixa Deus te tocar, roca esse fundo, para mim, pelo amor de Deus, aleluia, deixa Deus te tocar, deixa Deus te tocar, deixa Deus te encher, deixa o Senhor aqui, encher a sua autoridade, deixa Ele, a sua autoridade, venha a vir, hoje você vai chegar, na tua casa, em nome de Jesus, Deus está falando, com alguém aqui, você vai chegar, na tua casa, e você vai usar, a autoridade, que Deus te deu, mas essa autoridade, não é para você chegar lá, te encher, no marido, te engana o filho, não, lembra-se de uma coisa, a tua luta, não é contra a carne, nem contra a sangue, a tua luta, não é contra o teu esposo, contra os teus filhos, lá no teu trabalho, contra aquela, aquela pessoa, que está te perseguindo, não é na tua igreja, não é para o ambiente, é para onde você anda, a tua luta, não é contra a luta, é contra os precipados, e podestades, que conhecem você, sabem quem você é, você vai chegar hoje, e você vai dar, uma palavra de ordem, para o inferno, você vai dar, uma palavra de ordem, e você vai, fazer o pernete, para a tua casa, quando você desausté, para a tua casa, você vai dar, uma palavra de ordem, para a sua casa, e você vai, e tu vai dizer para ele, aqui não tem lugar, para nós nós, eu não saio, que vai ter que sair, por você, você vai chegar, mediante, essas circunstâncias, como você está passando, e você vai, fazer o decreto, para a tua casa, para a tua vida, para os teus filhos, para o teu esforço, Deus quer que você, exerça essa autoridade, você não vai, você vai gritar, com as pessoas, você não vai precisar, nada de Deus, porque eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor, enchendo, as nossas vidas, de uma tal maneira, de uma autoridade, tão grande, e essa autoridade, preste a atenção, do que o Senhor, está falando, trará respeito, essa autoridade, dá respeito, pessoas, que olhavam para você, e te julgavam, não te davam nada, vai começar a olhar, para você, de uma forma diferente, sabe por quê? porque você vai trazer, você vai trazer decretos do céu, para elas, você vai trazer decretos do céu, e você vai dizer, assim diz o Senhor, você vai falar, o meu Deus, mandou fazer isso, você vai dizer, o meu Deus, disse isso, você vai falar, o meu Senhor, me mostrou isso, e eu quero te entregar, faça assim, faça assim, faça assim, e você vai prosperar, e você vai vencer, essas pessoas, vão olhar para você, de uma forma diferente, essas pessoas, vão te enxergar, de uma forma diferente, as pessoas, que não queriam a minha porta, para você, Deus manda te dizer, que as portas, vão ter cristiane, o meu Senhor, diz, eu estou, me revestindo, de uma autoridade, pra quem você possa can巴achá, pra quem você possa me acelerar, para quem você possa moizar, é ruim, isso é a sua autoridade, se tenta a colher, isso é a sua autoridade, Uндio, O que é isso? 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 O que é isso?